Robin, Robin, por que estamos correndo? Pare! Na verdade, porque nós estamos precisando, né, bate, moleque? Tudo bem, Robin, mas nós temos um bat-móvel! Ah, então pega o bat-móvel e vamos para o aeroporto, porque lá tem estacionamento! Claro! É Rua Curitiba, número 75, Robin! Ah, pega o bat-móvel agora e partiu! You can't! Menos, Robin, menos, menos, Robin, menos!